Vai, 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 sai pra cá Bruna Vamos, você sabe pular corda, meu? Coisa feia Vem pra cá, vem Vamos, César, sabe pular corda, meu? Coisa feia Ah, para com isso Olha, César Eu não sei Não, não me mata Deixa ela, deixa ele aí Ixi, eu vim até cruza a mão, olha que vergonha Pronto, agora posso para o César Vai, César, que nem gente, César Você vem pra cá, Camila, Manuela Eu não consigo, eu consigo Tudo bem, vai lá César, por favor, vamos lá A cadeira A cadeira, vem cá A duas vem cá Vamos pra cá, César Que raio é isso Vamos lá, tenta pegar uma vez, dá a última Eu vou passar Só uma Ai, desculpa Vai, mamãe, passa Eu vou pular corda, pai Eu não consigo Vai Pai, a gente não está filmando Pai A gente não está filmando, ele vai jogar no robote Vamos Ele não sabe Eu não sei pular corda Até a próxima Eu não sei se eu quente liado じゃ